Vá dança aqui! Vamos! Sim! Olá, senhora? Ok, estou indo! Ei? Eu pego vocês! Polícia! Te peguei! Ele está dormindo! Ah, ideia! Argonhinhas, argolhinhas, argolhinhas! Donut? Argonhinhas! Olá! Pode me dar um donut, por favor? Dinheiro, dinheiro! Oh, ok, ok! Sem dinheiro! Ok! Opa! Minha bicicleta, minha bicicleta! Tchau, tchau! Pode ir! Obrigada! Mamãe! Temos um grande plano para hoje! Escovar seus dentes, andar de carro, brincar com areia, comer algumas frutas, divertir-se! Vamos fazer nosso próprio sorvete, ok? Não funciona! Pegue um branco! É pra você? Sim! Coloque dentro... E adicione a cobertura de chocolate! 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 Hum! Não, não, não! Um está pronto! Você gosta da cor rosa? Sim! Certo! Um, dois, três, quatro, cinco! Muito bem! Toca aqui! Muito bem! Vamos lá! Uau! Legal! Um, dois, três... Precisamos de mais! Vamos lá! E... Bom! Um, dois, três... Quatro... Muito bem! Pronto! Ok! E... Ok! Ok! E... E... Por aqui! Ok! Por aqui! Estacione aqui, por favor! Seu lugar de estacionamento é aqui! Brincar com carros? Feito! Hum... Precisamos de comida! Ok! Vamos lá! Vamos fazer um smoothie? Ok! 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 Banana? Ok! Eu gosto! Toca aqui! Ah, sim! Faça um smoothie! Feito! Uhum! Vamos fazer uma festa das bolhas! Êêêê! Muito bem! Uau! 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 Belo amacaxi! Festa das bolhas! Uau! Uau! Feça das bolhas! Bom trabalho! Uau! 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 E o elefante! E o elefante! Muito bem! O camelo? Uau! Sim! Ler o livro? Sim! Ok! Muito bem! E aí! Êêêê! Conseguimos! Oh! O que é isso? Ah! Ah! É uma borboleta! Mua! Tchauzinho!